Aí, vem. Vê se entrou tudo aí. Chegou e eu já tô repassando pro investimento. Eu não sabia que você ia investir tanta grana. É bom que você vai ter um retorno bruto. Não, retorno bruto eu tenho todo dia de manhã. Quando eu vou dar bom dia pra Luciana, ela me responde com brutalidade. Olha, eu tô vendo aqui, esse doutor Birulino é bom, é bom. Ele dá várias dicas de investimento nas redes. Me mostra a página dele. Aqui. Esse é o Carlinhos Birosca. É o maior golpista aqui do bairro. O que é isso, pai? Esse aqui é o doutor Birulino, o fundador do Sistema Cascata. Que Birulino? Isso é Cascata, Miguel? Isso é mentira, Miguel. No grupo de carteado, todo mundo tem notícia negativa dele. Pai, com um grupo de fake news de novo, eu achei que você tinha parado com isso. Que fake news? Confia em mim. Esse cara é tão picareto. Quando ele tá jogando xadrez, quando ele dá cheque mate, o cheque é sem fundo. Olha, vamos manter a calma. Calma. É normal na sua idade não entender nada de investimento. Amigo, eu faço o seguinte. Fale só. Fale o seguinte, me dá agora o dinheiro de volta, senão a Luciana me mata antes de eu ficar velho. Eu não consigo sacar agora. Tenho que esperar um pouco para poder resgatar o valor líquido. Mas quem tá resgatando esse líquido aí é o Birosca tomando cerveja com o meu dinheiro. O que foi, Cris? Infelizmente, sinto informar que meu ciclo nessa empresa se encerra. Aqui. Toma isso aqui. Toma isso aqui. E muito obrigado por tudo, porque agora eu sou um investidor e eu vou viver só de renda. Ô, Cris, o mais perto que você vai chegar de uma renda é da renda da camisola da dona Neide que você tem que entregar hoje ainda, tá bom? Ô, Cris, o meu pai tá inventando fake news sobre o doutor Birulini. Ô, Américo, o que é isso, cara? Inventando fake news sobre... Meu irmão, a gente não pode te dar o caminho das pedras que tu já transforma em cálculo renal, meu irmão. Ô, pai, fica tranquilo que o doutor Birulini tá chegando aí. Ele vai pegar o dinheiro do seu astolfo e você vai ver que ele é gente boa. Gente, vocês têm que acreditar em mim. Todo mundo conhece esse birosca, cara. Olha, ele é conhecido como margarida de plástico. Não é flor que se cheire. Ô, Américo, o cara é doutor, meu irmão. Adoutor quem? Não, ele é doutor. Ah, doutor. Ele é doutor. Ele é doutor em pilantrologia, entendeu? Inclusive, olha lá, ele é especializado em dar golpe em otário. Ô, Miguel. Aí, é só chamar o nome que o paciente preferencial já se acusa. Fala, tio, fala. Ô, Miguel, cadê o investidor? Eu tô aqui, já saquei o meu dinheiro no meu colchãozinho. Aqui, ó, o pelote. Ah, que pena, né, Astolfo? Você pode ter o dinheiro que for, mas nunca vai perder esse espírito de aposentado esperando o quinto dia útil. Oi, família. Oi, filha. Que bom que você tá em casa. Então, como eu tô com aquela grana pra receber da venda da cama, eu passei no banco, peguei todas as minhas economias e agora, ó, vou investir. Investi em mim. Aposta é tudo em mim. Ah, para de palhaçar. Aqui, ó. Esse aí, ó. Tá com o dinheiro aí? Tô. Ninguém vai investir mais nada. Ninguém vai investir mais nada nesse tal de doutor Birulínia aí. Esse cara é golpista, gente. Peraí, você tem alguma prova disso que você tá falando? Eu vou pedir o pessoal do grupo de carteado pra mandar os áudios provando tudo, pronto. Isso aí é inveja, né, Américo? Porque não tem dinheiro pra investir. Mas o Américo investiu, irmão, com o maior... Com o maior arrependimento, tá bom? Porque eu investi a metade do meu salário. Gente, eu caí num golpe também. Vocês têm que acreditar em mim. Tadinho dele! Isso que me quebra. Ele deixa... Olha lá o bichinho. O bichinho triste. Vai ficar... Tu tá triste? Ó. Eu vou te deixar, então, mais triste ainda. Por quê? Família, eu estou me demitindo a mim mesmo e quem agora vai ficar na função de entrega é o Américo. Gente, olha só. Na hora que o Carlinhos Biroschka chegar aqui, eu vou provar pra todo mundo que ele é culpado. Tá certo? Eu vou provar. Vai, vai, vai. Investe, investe, investe. Américo! Ih, que cara é essa, cara? Tomou banho de alvexante na vandeia? Tá paido, abatido. Eu fui enganado pelo Biroschka, doutor Biroschka, doutor Birulini, entendeu? Com o dinheiro da Luciana. E ninguém tá acreditando que esse cara é um golpista. O Carlinhos Biroschka? É. Ah, eu conheço esse desgramado de outros carnavais. É mesmo? É, já deixou um monte de coisa pendurada aqui, vou te mostrar. Sério, Coréia? Sério, aqui, ó. Ó, ó. Uma desgramada aqui. Aqui. Caramba, ele tá te devendo isso tudo, Coréia? Esse cara é um safado, tinha que estar preso, Coréia. Na verdade, essa lista aqui é conta sua mesmo. Eu dei aí desse aqui do lado aqui. Mas, ó, nesse caso aí, como a gente é camarada, a gente conversa depois, né? É diferente. Camarada. Aqui, na verdade, eu queria te mostrar isso aqui, ó. Ó, ó, uma vez você me ofereceu um consórcio-vã, quando eu paguei a décima parcela, ele picou a mula, dono de jornal e tudo aqui, ó. Coréia, eu nem sei como te agradecer, Coréia. Por isso daqui eu vou provar que esse cara é um lafranhudo. Não sei como é que eu vou te agradecer. É. Pode agradecer pagando o que você me deve. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Sabe por quê? O crime não compensa, Coréia. Nem o crime, nem eu que eu dou em você que tá me devendo, tá? É, tá me devendo, é. Ai, meu Deus do céu, hein? Acabou levando também, eu devo e pendura. Ah, 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 ah.